Toda a festa de Santana, eu quero ir. Música e letra. Popola 6, Arranjo e Xingu. Três, quatro... Toda a festa de Santana, eu quero ir na procissão E viver na caixada quando meu pai nasceu Com seu fólico e oito vasco levou a vida No forró, entre rios e viajar, sempre viveu Toda a festa de Santana, eu lembro da banda de música Rúlio do Batista, do Santos, com sua batu Daquele dia de amor, a vida do meu pé plantou Do quintal da minha casa, mulher, com muito amor Rúlio do Batista, do Santos, com sua batu Do quintal da minha casa, mulher, com muito amor Ai, que saudade da casa, mulher, com muito amor Ai, que saudade, tempo bom, não vou dar mais A realidade de Santana, com anos que Nossa Senhora Chora no seu amor Toda a festa de Santana, eu lembro da banda de música E viver na caixada quando meu pai nasceu Com seu fólico e oito vasco levou a vida No forró, entre rios e viajar, sempre viveu Toda a festa de Santana, eu lembro da banda de música Rúlio do Batista, do Santos, com sua batu Daquele dia de amor, a vida do meu pé plantou Do quintal da minha casa, mulher, com muito amor Onde minha mãe saberam e o meu pai me quer É o que criou Ai, que saudade da casa, mulher, com muito amor Ai, que saudade, tempo bom, não vou dar mais A realidade Santana, com anos que Nossa Senhora Chora no seu amor Ai, que saudade, tempo bom, não vou dar mais A realidade Santana, com anos que Nossa Senhora Fui pra São Paulo carregado de ilusão Num avião entre céu e mar Chegar do ladrão de ferito, me certam Na solidão, queria me acompanhar E o nosso peça, peguei logo o metrô De chão na terra, parei pra passar da sé Encontrei o Zé, safoneiro então me disse Se deixo bem feliz, vamos tomar um café Me disse assim Aqui é um foligueiro, aqui se ganha dinheiro Mas ninguém quer ter ninguém Se fosse você, volta lá pra nossa perna Que ele perde-se a raça apontada, ainda tem Puxa, safone aqui Aprepar aquele pé de sete, safone do mar Puxa, mole Eu tenho orgulho de ser um molequinho Lá das capigas do solo Ressecado, prova das marcas Deixado atendido, vítima dos desonestes Da secada amada, natureza em paz Apenas um cantador Que canta aqui, canta ali, canta lá Esse é meu canto, canto Com muito amor, seja onde for Eu só quero enxotear Do Zinamar, um monte de chato Por retorno, por rosino negro De violeiro, sou a pena Mas eu não tô rindo Do mar, por e as minhas ondas E barra, faz de mim Eita, agora é a Que saia já no chat, né? Eita, agora é a 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 Que saudara